E aí, meus queridos, que é a beça com mais seu Tranquilo com o Star, só estamos aqui para mais um vídeo de o Alex of the Lich Link Evolution Saga Verans para vocês e hoje aqui, né, pelo que eu me lembro aqui, agora a gente vai finalmente jogar com um deck que não é do saco, né, porque olha, a gente jogou um, dois, três, quatro, cinco, seis, foram seis episódios só jogando e agora a gente vai ter, pelo menos agora, acho que é o cara do deck do Borderload Dragon, depois a gente tem um outro personagem que eu não sei qual que é, e depois volta o saco e começa até meio que intercalar com outros personagens, né, graças a Deus, né, dá uma variada aí nos combos, vamos começar aqui, né, infelizmente eu não tenho história, né, eu sinto bastante falta das historinhas, os PNG meio indo para o lado do outro, que vai ser a Varys contra a Ghost Gal, né, ambos os personagens já apareceram anteriormente em outros episódios, cara, é Rocket, né, agora é aprender, é Rocket, agora é os displays de Rocket, vem, rapaziada, vamos, ai, qual que é o deck que ela usa mesmo, eu acho que é, não lembro agora, não lembro, não, DDD não, ah, meu Deus do céu, qual que é? Eu me esqueci, esqueci qual que é o deck que ela usa, mas já vai mostrar aí, já vai mostrar aí, duas cartas para baixo, três cartas para baixo, eu nem prometo mais o elo reverso para vocês, porque quando eu prometo, não vai acontecer mesmo, né, beleza, aqui ó, a gente tem várias cartas, quem quiser parar para ler, pode parar para ler, né, que está em português aqui, bem legalzinho, né, enfim, eu vou ter que parar para ler, né, vamos dar uma olhada no extra deck, vamos ver o que a gente tem, a gente tem o topológico, aí a gente tem o dragão dos triângulos gêmeos e o dragão das três explosões, vou invocar aqui, ó, dragão magna foguete, vamos ver aqui se eu consigo me adaptar, né, na real, esquece, esquece agora, né, beleza, não tem o que fazer, né, não posso invocar, não dá para ativar efeito nenhum, e é isso aí, né, eu ia, é, eu basicamente ia atacar com o magna foguete e depois ia ativar o compra falso, explodir, comprar duas cartas e no final do turno ainda ia ativar o efeito dele, né, como ele foi destruído por efeito, invocar um foguete do meu deck, nossa, quatro cartas viradas para baixo, muito legal, hein, amigo, joga demais, hein, lá, vamos esse aqui, ó, dragão, alto o foguete, agora, beleza, vamos atacar, nossa, altos combo, hein, Ah, não vou ativar não, efeito rápido, tranquilo, agora, fase principal dois, vou ativar aqui, tributo, compro duas cartas, agora eu vou dar final de turno e vou invocar um foguete, deixa eu comprar uma carta, tá, o duelo tá meio estranho, oito mil, quatro mil, que, é, vamos ver o que vai acontecer, né, gente, eu vou trazer o outro aqui, porque eu não sei um monstro forte, E é isso aí, tá ligado, tá, quatro mil e quatrocentos, é isso aí, vamos ver o que ela vai fazer na vez dela, porque, dependendo, daqui a pouco eu ganho no próximo turno, ai, ai, altergate, o deck dela, hum, tava na ponta da língua, meu Deus, cara, acertou tudo, não invocou um monstro até agora, velho, ó, o dragão crack, Não, vou voltar aqui, olha, cara, eu não vou fazer link, não tem por que fazer link agora, vou bater mesmo, vamos ver o que ele vai fazer, vai ativar, é o que, ah, vai negar, tá, não tem como eu passar por cima, agora, tudo bem, agora dá pra tentar fazer o link dois aqui, se eu quiser, é, mas não adianta muita coisa, de certa forma não adianta muita coisa, porque, vou fazer um link só justamente pra, Por fazer, hum, agora, e, ó, isso aí vai mais interessante do que fazer link, vou ativar aqui o campo, vou colocar virado pra baixo aqui só pra fazer um charme, mas a gente tá bem interessante, porque agora, no próximo turno, né, a gente vai invocar agora, ó, ativar efeito desse aqui, ah, vai apagar, nossa, ela fica se matando, tipo, um deck de controle, mas ela tá, se matando total, tá ligado, dois e novecentos, ai, na minha vez, agora eu vou ativar efeito, vou invocar dois da minha mão, se ele não destruir, tá, e eu tenho isso aqui ainda, que eu posso invocar um, do deck, é, não, 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 não sei se foi das melhores ter botado ali, eu acho que eu emocionei muito de ter já botado a carta no campo, mas tá, tudo bem, vai milar três, é, o custo da Laila, e, beleza, vamos lá, né, eu não consegui passar por aqueles dois mil e quatrocentos de defesa, creio eu, mas, vai ser uma saída, isso aqui que eu vou fazer, poderia botar o dragão crack agora, é, é, é que tem duas situações que eu posso fazer agora, posso fazer tributo sumi e botar o dragão crack, que vai ser basicamente na situação agora um monstro de três mil, ou eu poderia fazer até mesmo, opa, não é esse aqui, eu poderia fazer aquele ou outro link, esse aqui, que ele tem o efeito de dar dano perfurante, ele tem dois quatrocentos, e eu poderia bater na Laila, só que daí é um risco também, né, ele tem coisa virada pra baixo ali, só que daí eu vou gastar, eu ainda vou gastar um normal, e ainda bateu o efeito, ah, mano, eu não vou arriscar fazer o link agora, vou botar o dragão crack mesmo, agora ele vai ativar alguma coisa, não ativou? Tá, eu vou bater aqui, vamos bater nesse aqui, deu, tranquilo, beleza, sim, eu podia ter feito o link, é que o link não ia me dar a vitória, né, gente, então, independentemente, claro, eu ia deixar ele com setecentos de vida, mas daí eu ia gastar mais um onzo da mão, ia fazer link, então, tá tranquilo, ativar o dragão do crack, vamos ativar, hum, tá, não vou, não vou conseguir diminuir o ataque do breaker, 1900, tá, é isso, é isso, é isso, tá, vamos ver o que que eu tenho de, com o meu bicho mais forte da mão, que eu posso invocar, ah, invoca esse aqui, vamos lá, eu vou bater esse aqui, aqui, e agora eu vou bater três mil no breaker, nossa, a CPU às vezes é meio macaca, né, cara, pra que eu fazer isso, né, enfim, tá, 1800, Ah, eu vou acabar, se eu ganhar realmente agora nesse turno, vou fazer o duelo reverso, né, hum, buscazinha, ah, o que pode atacar diretamente, né, pode, vale, efeito do crack, vai tributar, vai destruir, Ah, mano, é o que, ah, que saco, né, é só eu abrir a boca, né, ô, saco, mó de ataque, agora a gente faz isso aqui, pelo menos dá pra combar com o crack dragon, com o case link agora, né, que pelo menos tem um bicho no cemitério U, de efeito maior, efeito dele, pago 500, e agora eu invoco o crack dragon aqui, uuuh, aí sim, tamo, o problema é que ele vai, né, de certa forma não vai fazer muita diferença não, ele vai conseguir tancar, né, ah, esqueci que eu não posso tacar mesmo com o crack dragon, então não faz muita diferença, tá de boa, né, dá pra ativar aqui, é, mas é só ataque, beleza, não deu nada, mas tá, tá tranquilo, gente, tá tranquilo porque próximo turno dá pra descer até o dragão no crack, e é isso aí, né, vamos lá, o que que ela vai fazer, setor, é isso aí, né, ou, na realidade, vou fazer isso aqui, ó, vou fazer o que eu ia fazer antes, que provavelmente vai ser o que pode acabar dando certo, dragando as três explosões, e vamos ver a defesa do cara, se for, a gente já ganha agora e vai ter duelo reverso, e é isso aí, Laila, é, muito fácil, tranquilo, eu acho que vamos usar os mais tranquilos dessa temporada, né, agora vamos aqui para o duelo reverso, né, o próximo duelo era uma vez, agora aqui, vamos aqui jogar agora com a guriazinha, né, que eu também tô devendo jogar com o Alter Guide, né, apesar de que provavelmente eu vou fazer uma cacada das bravas, vamos ser primeiro mesmo, aí a gente seta as armadilhas e atrapalha o cara, mas ela quase não fez nada, velho, não fez nenhum combo agressivo, eu acho que nerfaram o deck dela grande, né, porque quando eu enfrentei ela, com o saco, foi, ó, o Otávio é doido, pô, aí, ó, tem a caixa de Banshee, não tinha mais um? Ah, Horizonte Negro, também uma cartinha básica interessante, Golpe Solene aqui, Tornado Gêmeos, vai ficar perguntando toda hora se eu quero ativar, mas, tá certo, tá certo, vamos ver o que ele vai fazer, vamos atacar? Ataca aí com uns 1.800, tá tranquilo, acertou uma, tranquilo, aí, ó, legal, o Kutisuta é o que vai permitir a gente, vamos lá, vou ativar aqui o Jarro da Ganância, compro aqui uma carta, agora eu vou ativar o efeito do Multifaker, a gente coloca o modo de ataque aqui no Multifaker, que foi uma coisa que ela não fez, ativo ele, agora invoco do deck, e agora, qual que é o mais interessante? Nossa, é só esse? Tipo, não tem mais? Trazer esse aqui, o Banshee, buscar Tino, vamos ativar aqui a caridade graciosa, vamos ver se tem alguma coisa pra me dar normal, 3, beleza, agora, mando 2 pra vala, prefiro deixar assim, mais interessante, agora eu coloco isso aqui virado pra baixo, terminamos aqui o turno, tranquilo, vamos ver o que ele vai fazer, ah, tamo jogando pra ganhar, né gente, vamos tentar ganhar aí, destruição de pés, ele vai destruir essa aqui, Horizonte Negro, tá tranquilo, é a carta que eu menos me importo, ali que tem virado pra baixo, dragão metal foguete, vou ativar aqui, ó, esse aqui, vamos botar aqui, vamos ver o que a gente vai comprar agora, que daí a gente já, hum, Solene, essas cartas mesmo, de patancar mesmo, né, Solene, Solen Strike, mas vamos lá, ativar aqui a manifestação, Altergeist, agora invoco ele, interessante, porque agora eu vou ativar o efeito dele, né, de certa forma não foi ruim, né, ele ter sido destruído, que agora eu consigo trazer outro meu amigo, vou ativar agora o efeito desse Altergeist, eu vou retornar esse meu bicho pra mão, e agora eu volto, cara, pode ser aqui mesmo, na mão, porque isso aqui é muito melhor o Multifree que estar na minha mão, né, não sei se é um jogador de Altergeist aí, né, vão me corrigir ou não, agora eu invoco esse aqui, e daí eu tenho minhas armadilhas, que daí se eu ativar na vez do oponente, invoco de novo o Multifree, efeito do Multifree, vou invocar do deck aqui, e é assim que se faz um jogador profissional de Altergeist, né, rapaziada, aqui ativou o efeito do cemitério, vamos adicionar esse aqui, esse aqui é sempre bom ter na mão, né, cara, esse aqui, ó, tô gostando de jogar de Altergeist, velho, bem consistentezinho assim o deck, aí agora, colocamos uma virada pra baixo aqui, 400, não foi muito dano, mas, tamo o que tamo aí, agora ele vai invocar um bicho, vou ativar, hum, deixa eu ativar aquilo ali, né, vou ativar esse aqui, porque eu, né, não quero que ele invoque, nossa, mas é muito arriscado, né, cara, é muita carta pra dar dano, agora ele vai dar no ormo do foguete, vou ativar aqui a minha solo, hein, ele não quis, ó, me tira, meu amigo, já tava se contando, pra ativar a sola, hein, o ejetor, então tá, vamos lá, ativar aqui a manifestação Altergeist, agora ativar aqui o efeito da minha mão, vamos invocar o Multifaker aqui, efeito agora do Multifaker, vamos invocar o Buscazina, nossa, cara, nossa, tá funcionando muito tranquilo, velho, os combos, efeito do Sebáquio, volta o Multifaker pra mão, e vamos voltar o bicho dele pra mão, e agora pra aumentar mais o dano, vamos ativar o efeito desse aqui, vamos tributar aqui, é, provavelmente estou fazendo algum misplay, poderia fazer uma jogada um pouco melhor, provavelmente sim, vamos botar aqui, massa, agora o efeito do Bugazina, vamos adicionar o deck pra mão, e tá acabando nossos alvos, né, amigo, não sei se vale a pena, mas eu vou adicionar o Multifaker na mão, acho que, acaba dando na mesma, mas ó, dá pra fazer aqui, aqui só pra realmente dar um pouco mais de dano, vamos bater 2 e 100 aqui, e agora, fase principal 2, a gente faz isso aqui agora, vamos invocar o Extra, ô, coisa linda, agora é efeito desse aqui no cemitério, e eu adiciono esse aqui na minha mão, de volta, nossa senhora, eram os decks mais consistentes que eu já joguei, mano, que isso, hein, ô, esse daqui, né, porque normalmente esses deckzinhos básicos, assim, não comam insanamente, né, então, a gente fica bem contente, e é isso aí, a gente tem armadilha pra ativar na vez do cara, e daí invoca o Multifaker, invoca outro do deck, apesar de que tá acabando nossos alvos, né, fase de batalha, final, fechou, ah, agora foi o Miss Play, fui clicando e tal, esqueci, né, de ativar uma armadilha na vez do cara, e depois pra ativar na minha, pra invocar outro Multifaker, mas tá tranquilo aqui, vou ativar esse aqui, volta pra mão, agora eu ativo o efeito do Multifaker, de novo, e, né, a gente, provavelmente vai ganhar, e eu vou ativar aqui só pra descobrir o que ele tem virado pra baixo, só vou destruir aquela ali mesmo, só pra me atiçar a minha curiosidade, tiro do dragão, nossa, que blefezinho, hein, meu amigo, pois bem, a gente gastou bastante, deixa o gostei, se inscreve no, né, no canal aí, vê meu Instagram, e é isso aí, nossa, foi bem, tá, os erros de hoje até que foram bem fáceis, ou eu que joguei demais, né, o maluco tá brabíssimo, paparaparepori, paparaparepori, paparapare, paparãaaaalaalaalaam paparáflata, paparapareê, paparapare'! paparaparepori, paparinapare 얼ahaba na Anil,